Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um almoço aqui com vocês, uma caldeirada de peixe, né? Muito simples, mas também muito gostosa, gente. Eu tô gravando dois vídeos, viu gente? Com essa blusa aqui vocês não reparem, viu? O vídeo que vai na quinta e na sexta. Hoje eu tô gravando dois vídeos, viu? Então vocês não reparem. Então vamos lá pro vídeo, vou fazer uma caldeirada, já acendi o fogo ali, caipira, e vou fazendo fogo caipira mesmo. Então hoje é dia 2 de novembro, aniversário da minha irmã. Quero desejar, mano, os parabéns pra você, que essa data se repite por muitos, muitos anos. Que você continue essa pessoa maravilhosa e chata que você... Ai, tô brincando, Daniela. É a minha irmã que mora em Palmas. Tá fazendo aniversário hoje, 39 anos, gente. A fileira, eu sou a mais velha, 41, meu irmão fez 40 e ela tá fazendo 39. Então eu te desejo tudo de bom na sua vida. E ela também tem um canal, viu? Um canal de podcast, assustadoramente. Você se puder seguir ela também, viu? Agradeço de coração. Então, vamos lá pro vídeo, meus amores. Que o almoço aqui tá tarde, tô lavando roupa, né? Já lavei vasilha. E agora eu vou fazer o peixe. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou, precisa fazer essa caldeirada de peixe. Tô aqui com uma caranha que o Jeremias comprou lá na feira, né? Ele comprou dois. Aí um levamos lá pra casa da minha sogra e outro eu deixei um aqui pra gente comer. Então, vou fazer uma caldeirada de peixe. Vou precisar de batata, cenoura, pimentão e tomate e ovo, gente, viu? Então eu vou ensinar pra vocês a fazer essa caldeira. E eu vou pegar um coco fresco, um coco ali do pé, né? Seco. E pra fazer o leite do coco, né? Então vamos lá. Tô aqui com o fogo aqui aceso. Olha. Tô com o foguinho aceso aqui que eu vou já botar as verduras pra cozinhar. Que eu vou lá na minha vizinha pegar o coco. Porque ela me deu uns cinco coco. Aí eu quero pegar. Se der de eu fazer a cocada, gente, que eu queria fazer a cocada, eu mostro nesse vídeo. Se não der, eu falo pra vocês, viu? Então vamos lá, então. Gente, eu vou logo dar uma cozinhada nessas verduras. Porque se eu botar diretamente no peixe, elas são um pouco duras, né? E o peixe logo, logo cozinha. Então eu vou botar primeiro essas verduras pra cozinhar. Não vai sujar lá dentro não, viu, filha? Pra gente poder... É preparar. Primeiro é bom dar uma cozinhada nessas verduras. Descascar aqui. E guardar essas casquinhas, viu, gente? Pra gente fazer o nosso substrato pra nossas rosas do deserto. Tô guardando tudo quanto é de casca. Borra de café. Tudo, 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 tudo. Eu vou botar as verduras pra cozinhar com os ovos, né? Na minha cuscuizeira. Aí eu vou buscar aos poucos. Vou pegar aqui uma faca pra... Partir essa cenoura. Vocês gostam, né, gente? Quando a gente vem cozinhando, já preste atenção. Aí hoje eu tô com esse peixe aqui. Eu nunca fiz uma caldeirada assim. Eu só fiz a moqueca de peixe, né? Vocês lembram? Vou botar o peixe da cabinha aqui. E deixar lá no sol. Vou botar num pratinho de eu... Secar a casca de verdura. Aí a caldeirada não trouxe, não. A caldeirada é diferente. Ela só vai o leite de coco, viu? Aí eu vou cortar aqui. Cortar em cubinhos. Tem gente que gosta de cortar em rodelas, mas eu vou cortar em cubinhos. E aí vocês vão no cemitério, acender a vela. Não sei se hoje nós vamos, não. Vamos, Jeremias, pro cemitério hoje? Ah, não sei não. Hã? Não sei não, senhora. Acho que hoje não vamos, não. Ano passado nós não fomos, não. Não sei se vai dar da gente ir hoje. Pronto, gente. Tá aqui, nossas verdurinhas tá cortadas. Vou pegar aqui a coscuzeira. Vou colocar um pouco de vinagre pra não manchar a minha coscuzeira. Vou aproveitar e já cozinhar os ovos também aqui embaixo. Como vai cozinhar a verdura, né? Aí já faz uma coisa só. Pronto, não precisa botar sal não, viu, gente? Vamos aqui no fogo. Vou levar vocês aqui no fogo. Ó, o fogo aqui tá valente. Vou tampar aqui. Pronto. Agora eu vou pegar o coco, gente. Já já eu volto aqui com vocês, viu? Gente, já cozinhei as verduras. Já vou logo fazer o arroz. Pra gente poder ir pro peixe. Aqui, ó, já peguei o coco. Aí vou bater o coco no liquidificador pra tirar o leite. Colocar aqui o óleo. O óleo. O óleo que tá potente, gente. Vou botar três colheres de xícaras de arroz. Já já ele abafa. Porque o fogo aqui tá perverso. O peixe já tá aqui de molho, gente. Ó, eu cortei assim. No sal e vinagre, viu? Eu deixei de molho. Pronto. Pronto. Tá uma aguinha aqui pra fazer bem esse arroz. Agora, gente, eu vou bater o coco. Aí eu venho aqui com vocês, viu? Pronto, gente. Já abafei o arroz. Agora eu vou fazer o peixe. Aí aqui tá aqui os ingredientes, gente. Tá os temperos que eu cortei, ó, pimentão, tudo em rola dela, tomate, o leite de coco, ó. O peixe já lavadinho, ó. O peixe já lavadinho, temperado. Pronto. Agora vamos colocar um pouco do óleo. Gente, essa é a nossa caldeirada, viu? Nada de azeite de dendê. É a caldeirada simples que a gente gosta e costuma fazer aqui na nossa região. É uma delícia. Aí, colocar o alho. Agora vamos colocar o peixe. Vou colocar a cabeça, gente, porque aqui a gente coloca a cabeça, sabe? Pronto. Agora... Eu vou colocar um pouquinho de páprica. De champúrinho. Um pouquinho também dá muito gosto. Um pouquinho de comida do rei. Agora vou colocar um pimentão, a nossa cebola. Opa, caiu um pouquinho aqui no fogo. Eu cortei duas cebolas, viu, gente? Só marca, só for um mesmo. Aqui o jeremê mesmo que gosta da cabeça. Ele gosta da cabeça do jacarã. Agora... Agora... Vou colocar o nosso... Nossas verduras... Já tá pré-covido, né? Coentro, só vou usar o coentro do Pará. Não vou usar o outro, viu? Hum, olha o coentro do Pará. O leio da minha amiga Rosângela Abreu. Um pouquinho de sal nas verduras, porque não tem sal nas verduras. Agora, meus amores, tá aqui. Agora vou jogar esse leite. Eu vou cozinhar só no leite mesmo. Não vou colocar água. Vou colocar esse leite aqui. O leite do coco. Agora vamos deixar cozinhar. E já já eu venho aqui com os ovos, né? Os ovos... A gente vai colocar inteiro, viu? Vou colocar os ovos inteiros. Tirar a casta. Vou tirar daqui da vazia. E colocar inteiro para dar... Um charme na nossa caldeirada. Pronto. Agora vou lavar umas vasilhas comigo, gente. Vou lavar... Aqui umas vasilhinhas comigo. Enquanto pega a fervura aqui. Vamos lá. Aqui ainda tem um pouco de alho. Vou botar no potinho e guardar, né? Pesado. Lava vazia para não deixar acumular, né, meus amores? Quando acumula... Essa panela de ferro pesa um quilo. Vamos aqui. Lavar. Já lavei um pouco hoje aqui. Eu vou lavar mais. Eu vou lavar mais. Ai, gente. Tô cansada. Gravar dois vídeos no dia. É cansativo, ó. Mas é assim mesmo. Temos que gravar, né, gente? É meu trabalho. Se eu não gravar, eu não ganho dinheiro. Então... Vamos gravar. Vamos gravar. Vai! Vamos gravar! Vamos gravar! Tchau, tchau. 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 Pronto, gente. Já botei os ovos, né? Vou deixar só beber mais um pouquinho e já já eu venho aqui com vocês mostrando como ficou, viu? Pronto, gente. Olha, o carvão de coco é bom que ele cozinha. Só foi uma vez que eu coloquei. Ele cozinha a comida toda e ainda sobra carvão, gente. Carvão de coco é o carvão. Olha, nossa caldeirada, né? Se você tiver cheiro verde, você joga. Eu coloquei só o coentro do Pará mesmo. Olha, gente, que delícia desse peixe. E um arrozinho só. Eu ia fazer uma salada, uma salada crua de beterraba, cenoura e tomate. Mas, gente, sinceramente, eu não vou dar conta não. Tô muito cansada, muito cansada mesmo. Mas aqui combina também com a saladinha de alface, né? Com tomate. Mas eu vou comer só assim mesmo, porque eu tô cansada. Ainda tenho que finalizar o vídeo que vai sexta-feira, gente. Então tá muito corrido, viu? Mas tá bom. Tá uma delícia. Eu já vou colocar aqui pra vocês, viu? Vamos lá. É, já vou colocar aqui, gente, o da Joana. Eu já vou finalizar esse vídeo agora, gente, porque eu tô muito cansada, sinceramente. Eu tô muito cansada mesmo, porque ainda tem que finalizar o outro. O outro é a limpeza. Dando uma geral na casa, organizando umas coxas. Tudo vocês vão ver na sexta-feira. Então, eu tô muito cansada mesmo. Não vou fazer a cocada, não. Aí, quando eu fazer a cocada, eu mostro pra vocês. Eu não vou botar ovo pra Joana, porque ela não gosta de ovo. Vou colocar esse pedaço aqui. Cadê? Pra ser um mais fino. Que ela não é muito. É esse daqui. Olha, gente. Só cozinhado no leite do coco. Vou colocar umas verdurinhas pra ela. Olha. Aqui é o da Jojo. Olha aqui, Jojo. Ai, meu pai. Agora eu vou colocar o meu. Vou colocar um ovinho, que eu amo um ovo cozido. Também pode colocar ovo de codorno, viu, gente? O ovo de codorno. Pronto. É importante você cozinhar as verduras primeiro, porque... Por causa do... Que é muito duro, né? As outras coisas. Então, vamos lá. Vou aqui virar a câmera. Joana. Ai. Não vai dançar. Vamos lá. Ai, gente. Eu tô cansada. Pensa na mulher que tá cansada hoje. Vem, Gera. Almoçar. Não é só o gato que tá aqui, ó. Pode botar pra fora. Vira assim a cadeira que ele sai. Ai, Jai. Ai, ai, ai. O copo é esse que é o meu. O quê? Com a deitinha. Acabou com a deitinha. Gente, tá uma delícia. O cheiro que tá aqui. Vamos experimentar. Já me perguntaram se eu não gosto de pirão. Eu gosto de pirão, gente. Mas eu não vou fazer o pirão, não. Mas se você quiser fazer, ó. É com essa farinha seca, né. Faz o pirãozinho. Fica uma delícia. Eu fiz lá na casa da minha sogra o pirão. Eu nem filmei lá, não, gente. Quando eu fui lá. Não filmei, não. Deu pra filmar, não. Hum. O meu tá cheio. Quer um pouco? Gente, cuidado, Joana. Quando derramar. Dá pra comer só o caldo com as verduras. Hum. Mano, você nem cantou o peixe. Delícia. Hum. Hum. Tirar a espinha, né. Me diz aí, vocês gostam de peixe? Peixe? Hum. Pessoal não gosta de peixe. Caranha é bom. Eu acho bom caranha. O meu ficou mais bonito como o da mãe. Por quê, mãe? Tá comendo todinho. Não acredito. E agora, ó. Nossa. Gente, vocês façam essa caldeirada. Hum. Oi. Eu também não vou comer todo esse peixe aí. Hum. Todo esse peixe aí. Hum. Talvez, gente, vocês podem estar dizendo assim, nossa, eu nunca vi batata e cenoura no peixe. Mas vocês estão vendo agora, viu? Vocês estão vendo agora, porque aqui a gente, o que mais a gente faz é caldeirada assim. Tá muito quente, Joana. Pois é, meus amores. Vamos comer aqui? Hum. Esfria pra essa menina chatinha pra comer. Comida quente. Aí ela pegou a faca, começando a discussão com a roupa. Começou uma discussão. Aí a outra. Ó, forró a outra. E a outra. Não. É que eu tava... Foi por você. Hum. Tô mais rindo de você, né? Pronto, gente. Vamos comer aqui. Vou acelerar aqui o vídeo rapidinho. Já já tô aqui com vocês, viu? Tô. 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 Me deu agora um cansaço. Vou finalizar o vídeo agora, viu? Não vou ter coragem de dar conta de fazer a cocada, mas aí outro dia eu quero trazer, né? A cocada pra fazer. A minha vizinha deu os coco, aí eu vou fazer. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Tava muito gostoso mesmo essa caldeirada de peixe. Não tava, Joana? A Joana já terminou. Tá bebendo suco. Então, gente, vou finalizar o vídeo por aqui, viu? É só mesmo mostrar a minha receitinha, ensinar pra vocês, fazer uma caldeirada aqui, igual que a gente faz. Então, até o próximo vídeo, viu? Um beijo pra todos vocês. Hoje, esse vídeo vai na quinta-feira, viu, gente? O de sexto também tô gravando hoje. Vai ficar livre. Então, tá bom, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, viu? Dos ingredientes da caldeirada. Então, tá bom. Tchau!